Oi pessoal, oi! Yes, isso mesmo que vocês acabaram de ler aqui no tema do vídeo. Hoje eu vou fazer a retrospectiva do que eu, Igor de Souza, ouvi no Spotify durante o ano de 2020. Foi um ano tranquilo? Foi. Foi um ano chato? Foi. Foi um ano de revolução? Foi. Foi um ano de tantas coisas e tivemos mais tempo. E eu, como amante de música, vou mostrar pra vocês o que eu ouvi no Spotify no ano de 2020. Mas antes de eu mostrar tudo pra vocês, se inscreve no canal, não curta, não paga nada. Ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos maravilhosos que temos aqui neste maravilhoso canal. E deixa o seu like. Também não cai a mão, não, gente. Aperta aí com o gosto, um like e roda a vinheta. Aperta aí com a vinheta. Tô de peito e tanto Tô feliz pra porro Eu não sei a letra Meu querido, eu sou cantora Mas é isso aí, gente Eu tô de bem com a vida Então eu vou mostrar pra vocês o que eu escutei Durante esse ano de 2020 No Spotify Tá bom, querido Vou colocar aqui no ar, tá bom? Pra vocês irem vendo Já abri aqui Meu Spotify E eu já estava escutando Rolar Backgirl de James Perfano Ok? Então isso aí já mostra O que eu gosto de escutar A minha retrospectiva de 2020 As mais tocadas Deixa eu clicar aqui Primeiro lugar Veio Me Gusta De Anitta McTowers e Cardi B Foi logo bem no finalzinho Do ano de 2020, mas eu acho que essa música Teve um grande impacto nesse ano Porque quando tu tá ficando ruim Anitta, a rainha do Brasil Aceita que dói menos Vem e joga esse hit Que foi perfeito Em seguida Eu escutei muito Mas muito Eu tô lendo os primeiros, tá? Mas depois eu vou pular algumas Eu escutei muito Mas muito Fim de Tarde De Fat Family Gente, essa música É a voz mais linda do Brasil Não tem ninguém no Brasil Que barre a voz de aquela mulher Aí depois eu vou pular uma tinta Eu sou louco pro Cláudia Leite Eu sou louco pro Cláudia Leite, tá gente? Amo Ivete mais Ivete? Sorry Eu amo mais Cláudia Leite Então esse tempo A gente saia Eu não dirijo Mas toda vez que saia Eu, Dani Minhas amigas Especialmente Sofia A gente colocava O CD de Cláudia Leite Que tem essa música Fora Giga Eu amo Aí tem Máscara de Pete Tem Miley Tem Rita Eu vou focar nas mais fortes Que eu ouvi esse ano Isso aqui tudo É a minha playlist Mas eu vou focar nas mais fortes Tá? Tem Cardi B Cara Porque essa música Foi a música do ano Tem Doja também Ok Aí Igor vai E é uma das músicas Mais escutadas de Igor É Se eu pudesse De SNC Gente, é porque eu fico indignado Como esses grupos Tão bons Dos anos 90 A 2000 Não fazem sucesso Hoje em dia, gente Eu fico indignado Porque eu amava SMZ E eu amava mais ainda Essa música Aí depois Pato Fu Gente, Pato Fu ainda existe? Não sei Mas eu amava muito Essa música Ando meio desligada De Pato Fu E eu ouvi muito 2020 Mas Igor Só música antiga Isso, gente Tem música atual Mas eu tô focando As que eu mais ouvi Porque aqui não mostra As que eu mais escutei Aqui mostra Todas que eu escutei Mostra as mais tocadas No seu Spot sign 2020 Só que eu tô falando Eu estou Focalizando Nas E Repetia Aí vem Baby De Madison Que eu amo Muito bem Baby Rex Que eu amo Até que chega Na música Lendas E na Unai Gente Eu não conhecia Na Unai Não conhecia mesmo Só que Meu YouTube Sempre coloca uns vídeos Que eu menos espero E eu conheci um canal Chamado True Girls De duas meninas Que eu amo E estou apaixonado E elas fizeram Um reagir A uma música deles Quando eu ouvi Eu disse Gente, o que é isso? Aí eu oficiei Fiquei louco E lendas Foi uma música Que eu amo Depois eu posso Fazer um vídeo Explicando o que é Na Unai Acho que muita gente Não conhece Mas essa música Quem canta a principal É a brasileira do grupo Não vou falar não Porque tem a brasileira Depois eu posso Fazer um vídeo Se vocês interessarem Então essa música É muito linda A letra Aí vem Lady Gaga Aí vem Sweet Metal De Little Mix E até agora Eu tô Sem acreditar Na saída De Não vou falar o nome Porque Eu quero fazer um vídeo Gente Porque Gente Eu sou uma pessoa Que eu consumo Música Pop Muito 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 Mesmo E Eu fico indignado Quando uma sai Entendo Os motivos Mas Sabe quando você ama Girl Band Você não quer que nunca Se acabe É isso Aí vem Blackpink Eu amo Ouvir Blackpink Mas eu não vou ficar Muito em Blackpink Não Quero focar Nas mais Icônicas Dá vontade de rir Aí debaixo De Blackpink Vem três Assim Gente Só eu mesmo Pra ouvir Em 2020 Mas eu amo Gente Desculpa Sorry Ok Cachimbo da Paz De Gabriel Pensador Somente o sol Você e eu De Débora Blando E Caixa Postal De Simoni Gente Olha Essas músicas Eu Amo De paixão E eu escutei muito Aí pra quebrar Fechado e cadeado Embaixo Vem quando a chuva passar De Vé Sangalo Tá tipo assim Dizer que eu não tenho Nada contra ela Tá mas minha favorita É Cláudia Leite Aí vem mais Na Unari Que vem Rita Ora Aí pá Caldeirão da Companhia Companhia do Calaí Gente Eu até hoje Fique indignado Nada contra Tá Antes que a internet Me bombadei Mas nada contra Até hoje Eu fiquei indignado Você pode ser evangélica Mas Mila Meu amor Mila É Mila 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 Meu amor Eu amo você Mas não gostava nada Você ser evangélica E cantar música Ainda de Companhia Gente Eu amava demais Não perdoo não Aí vem Vem C Vem Cassiely Cassiely Dessas outras Tá ainda de boa Shakira Aí vai descendo Aí foco Em Why Why Que Henry Olly Meu amigo DJ Lançou essa música Cara Eu escutei muito Essa música No verão De 2020 Henrique Um abraço Espero eu lhe ver em breve Que você voltou pro Brasil Quando eu for aí Acho que próximo ano A gente se visita E curte bastante Mas gente Essa música Why Why De Henry É perfeita Tá Eu falei Henrique Porque ele é meu amigo Mas ele é conhecido Como o DJ Com o Henry Aí vem Joel Mais embaixo Com Dançando Caliço Dudu E alguma coisa Aí vem Madonna Vem Rocky É Vem Rocky Buddy Come on De Black qui Vem Vanes Da Mata Vem O Jeito Sexy Difference M Aí vem descendo Deixa eu ver Alguma prezepada Aqui Até que Davi Orizam D Almighty Que eu escutei Muito No verão Aqui nos Estados Unidos Que o verão Da gente É diferente Da irene Do Brasil Que foi Não faz diferença Gente, essa música Eu ouvi muito Muito, muito Mas muito mesmo Que se fosse um CD, ele já tem quebrado Aí esse ano Eu conheci também Eu não sei qual é a pronúncia do nome dela Porque ela é de Israel, não sei Se é Mira Se é Neta, não sei Mas a música Toy Gente, eu amei Essa música, é uma música antiga É, mas eu só conheci em 2020 Então palmas pra 2020 E ter me apresentado Essa música, tá? Aí vem Sinais de Fogo De Preta Gil Tímida de Pablo Vittar Vem De Virexa Aí vem Deixa eu ver aqui, gente Vem The Food Cat Dolls Eu quero ir mais pra presenteira Que eu sou uma coisa meio louca, né? Eu gosto de umas coisas, mas Tipo assim Vem depois com outros que nada a ver Velha Infância Tribalista Boca de Tinga Que acabou E dando e bombe Vai descendo Meu Deus Aí vem Tato Quebra Barraco Com Bola Dona Na madruga Bola Dona Sentada na isquinha Esperando tu passar Quem não gosta Não assista É verdade, gente Eu amo Tato Quebra Barraco Então se não gosta Beijinho no ombro E tchau Aí, gente Acabou As minhas Mais tocadas Em 2020 Mas tem músicas Que não saiam Aqui Mas tem outras músicas Que eu escutei muito Mas eu só vou falar dessa Mas veio com Acabou com Não Resisto A Nós Dois De Vanessa Camargo E Esse é o fim Deste vídeo E aí O que vocês acharam Das minhas músicas Mais escutadas De 2020 Foi demais Inesquecível Achou bacana? Achou engraçado? Achou uma lezeira? Deixa aqui embaixo Só sei que eu amei E eu amo essa mescla, gente Gente, é porque não tem aqui Mas eu escutei muito De retratos De Louro Santos Antes ele morrer E quando ele morreu Aí que eu escutei mais Gente Gente, eu chorava o vídeo Mas não sei porque Não saiu aqui Mas se vocês querem Gostarem desse conteúdo Eu posso trazer No próximo vídeo As músicas curtidas Por ele Essas mais curtidas Que eu coloco O coraçãozinho Fica na minha parte De músicas curtidas Tá bom? Essas foram As músicas Mais gostadas Mais ouvidas E mais tocadas No Spotify De Igor de Souza Aqui No meu canal Me deixa saber Se gostou dos vídeos Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.